Glória a Deus é a nossa reflexão da noite neste 30 de outubro, quarta-feira, penúltimo dia do mês. E a palavra de hoje, fechando agora a noite, o nosso canal, depois de mais um dia que o Senhor nos honrou, com a sua misericórdia e suficiência, Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama abundância, nunca se farta da renda, também isso é vaidade. Ou seja, viver desesperado atrás de dinheiro, amando dinheiro, e realmente a pessoa nunca se farta do dinheiro, quem ama o dinheiro, jamais ele vai se fartar, quem ama abundância, nunca se farta da renda, isso é vaidade. A palavra de Deus diz, isso é algo vão, algo à toa. Por quê? Porque não vai levar para a eternidade. Portanto, nós temos que amar a Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e não o dinheiro. Que nós estejamos comprometidos com Deus, e tudo nos será acrescentado. Mas amar o dinheiro, viver desesperado, querendo sempre mais, mais, mais renda, mais dinheiro, com propósitos sempre egoístas, não. Vamos sim amar a Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Pai querido, em nome de Jesus eu oro, com todos ficaram comigo nesta noite. Pai, obrigado por mais esse dia, ao qual o Senhor nos deu graça, suficiência, misericórdia, tudo nos proveu, abençoa-nos esta noite, Senhor, e que sigamos, colocando o teu reino em primeiro lugar, e tudo nos será acrescentado. Em nome de Jesus eu orei, Jesus te ama, ótima noite, manhã de manhã, devoção do dia, paz.